E aí pessoal, o Direto Assunto de hoje vai falar sobre o reggae. Os paralelos começaram essa trajetória usando muito influências do reggae jamaicano, principalmente o reggae que foi aclimatado pelas bandas de rock inglesas do pós-punk no final dos anos 70, no começo dos anos 80. O melhor exemplo disso é o Police, mas também tinha o Clash, que era uma banda que começou no movimento punk e depois foi trazendo elementos musicais novos na sua mistura. E aí o reggae era um deles. Podemos dizer que o reggae acabou influenciando muito a música pop moderna já no final dos anos 70. Por exemplo, o Serge Gainsbourg, que é um grande cantor francês, gravou um disco em 79 chamado Os Armes Etcetera. Onde ele foi para a Jamaica e gravou lá com Sly e Robbie, que era uma dupla de músicos jamaicanos baixista e baterista, Sly Dunbar, baterista, Robbie Shakespeare, baixista. E depois a Grace Jones também, já no final dos anos 70, começou a gravar, começo dos anos 80, começou a gravar com esses músicos jamaicanos geniais. Enfim, o reggae acabou deixando uma marca indelével na música moderna, principalmente com a figura quase ecumênica do Bob Marley. O que ele representou para popularizar esse ritmo jamaicano? Aquela mobilização toda do reggae na Jamaica acabou refletindo mundialmente. E alguns grandes cantores, como era o caso do Peter Tosh, que chegou a profetizar que o reggae conquistaria o mundo e acabou conquistando realmente. Então a gente tem esse primeiro momento do reggae. O reggae foi uma derivação daquelas músicas jamaicanas que já estavam rolando ali, o ska, como eu já falei aqui no outro direto assunto. Depois veio o Rocksteady, que era um ska mais lento, que era uma hora mais de dançar juntinho e tal. Tudo isso era música para o povo dançar e tudo mais. Tinha esse apelo. E o reggae surgiu também como uma derivação do Rocksteady, que também era um ritmo mais lento. E o Bob Marley tem essa simbologia de ter popularizado o reggae como a gente conhece, influenciou todo mundo. Até o Gil e o Caetano tiveram elementos de reggae na sua produção e tudo mais. E aí o Bob Marley foi responsável por alguns desses standards do reggae que a gente conhece até hoje. principalmente porque ele tinha essa dupla também muito bacana de baixista e baterista nessa cozinha, que era o Carlton Barrett e o Aston Family Man, que eram irmãos, inclusive, o baterista Carlton Barrett e o baixista Aston Family Man. O Carlton Barrett inventou essa batida que ficou conhecida por meio a marca registrada do reggae, que é o One Drop. E aí o reggae aos poucos foi se modernizando, ele foi saindo daquele gueto, daquela coisa meio religiosa que tinha do Rastafari, e acabou ganhando o planeta inteiro da música pop e tudo mais. Vieram outras bandas também modernizando o reggae, como é o caso do Ilby Forte. O que os Paralamas fizeram muitos shows durante os anos 90, a gente em várias ocasiões... dividiu noites com o Yubi Forte aqui no Brasil, na Argentina. O Reggae foi se multiplicando em tendências, como é o caso do Raga Muffin, que era um ritmo mais nervosinho, que originou até essa coisa do drum and bass. E a gente viu o Reggae realmente ganhar esse espaço todo na música moderna, na música pop mundial. E os Paralamas não foram exceção, a gente se sente meio pioneiro do Reggae no Brasil também, muitas bandas também aqui no Brasil se utilizaram dos elementos do Reggae, nessa produção musical, e isso só prova a importância do Reggae na música moderna. E os Paralamas não são exceção. É isso aí galera, vou dar uns exemplos aqui agora de algumas batidas, de algumas músicas, que são importantes na minha formação. Bom, como a gente já sabe, a batida mais elementar do Reggae é essa aqui, que se chama One Drop. É uma batida super simples, com o tempo sempre no 3, o tempo forte é no 3. A contagem é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Também tem uma batida com o bumbo mais reto, que eles chamam de Steppers, é uma batida mais tipo para animar o salão. Então ela é com o bumbo reto e você faz as divisões como se fosse One Drop, mas com o bumbo ali no 4x4. Então fica mais ou menos assim, né? Muito tempo atrás eu gravei uma videoaula chamada João Baroni Dal Talk. Eu dei uma dissecada em todas essas batidas de Reggae que os paralamas usaram ao longo dessa discografia, e é um ótimo exemplo de como você pode usar todos esses elementos, esses standards do Reggae. Está tudo lá bem explicadinho, né? O Ragamuffin foi uma espécie de batida meio maluca do Reggae, que foi muito famosa na Jamaica ali no comecinho dos anos 80, ali um pouquinho para o meio da década. O Reggae estava se modernizando e aí eles inventaram essa batida, foi um sucesso danado, e é uma batida que acabou derivando o Reggaeton, né? Que é o Reggae latino, né? É uma batida realmente muito contagiante e muita gente acabou usando isso daí nos vários estilos do Reggae que foram surgindo. Grandes nomes do Reggae latino americano acabaram inventando, né? Vamos dizer assim, o Reggaeton, né? E é mais ou menos isso aqui que a gente vai ver. E aí E aí E aí E aí E aí Os Paralamas tem muito a agradecer pelo reggae, porque é uma música super legal, super contagiante, super bacana, e a gente usou muita coisa do reggae na nossa produção e adora tocar, e eu e o Bia, a gente tem uma interação muito grande também aqui, enquanto cozinha dos Paralamas, e é isso, eu espero que tenha sido bacana para vocês aí, como foi para mim, falar um pouco sobre a importância do reggae na minha formação. Valeu! Legenda Adriana Zanotto